Chita, laços de fita, palhas, xadrez e pra animar, a narrier, a lavantu e balancê, bem francês e no arraia. Só que não, tecido fino, manta, strass e muito, muito brilho. Glamour, meu amor. Tu vens e eu já encontro teus sinais. Isso mesmo. E ainda tem quebra tudo, minha rainha. E a rainha da quadrilha de Timon, Canarinho do Sertão, quebra mesmo. Esta é a evolução, a mudança de roupas e ritmos e tempos. A moda e a conscientização de que o clássico e o moderno, o xadrez e o brilho podem sim andar juntos e manter um pouco da tradição, mesmo inovando. É época de escola, aquelas quadrilhas tradicionais. Olha o túnel, olha a cobra, grande roda. Foi aí que começou o meu amor pelo São João e dessas quadrilhas. E de lá pra cá, como a gente vem vendo, as quadrilhas vem evoluindo, trabalhando com brilho, as instrumentárias mudaram, as maquiagens, arranjos de cabelo. Hoje em dia, as quadrilhas, elas têm uma cultura em si. Ela tem dança, tem música, tem teatro, tem interpretação. Então é uma junção de tudo que envolve a cultura. Antigamente, era a caracterização das meninas, que era de Maria Chiquinha. Os meninos colocavam a bolinha ali no rosto, né? E hoje não. Hoje nós estamos com a maquiagem evoluída, viu? Mostrando o brilho no rosto da gente. Não, não. Você coloca muita maquiagem pra realmente dar o brilho e o estilo do Vindurino. Porque a memória afetiva da gente sente saudade da Chita, do Anariei, olha a chuva, aquele casamento. Eu, particularmente, sinto saudade disso. Mas sei que as coisas se transformam e se transformam pra poder ser apreciadas. Porque a gente compete com muitas coisas interessantes, cinema, televisão, videoclipe. Então, quando as coisas vão acontecer cara a cara, também tem que estar muito bonita. Detalhes que mostram bem a mudança estão nas coreografias, nos acessórios, saias armadas, roupas pesadas e até adereços e alegorias. Cada quadrilha defende um tema. A explode coração de Duque Bacelar escolheu o cangaço. Preparação, um ano antes. Ensaios, pesquisas e figurinos. Como um teatro. Parecendo a preparação para o carnaval. O mundo junino, né? Que antes era mais aquele tradicional da fita, do xadrez. E hoje as juninas também estão se inovando, assim como o carnaval, assim como todas as modalidades. Investindo na questão de figurino mais volumoso, com mais brilho, questão de cenário mais elaborado, com bandas. A gente trabalha muito hoje nas quadrilhas juninas, tem muitos estrais, vidrilhos, questão de flor na cabeça. Aí tem mais estrais, colar. E apesar da modernidade, a gente nunca pode ver as nossas raízes, que foi de lá que nós vinhemos. A gente começou com uma dança simples, que era a nossa dança mesmo de roça. Só que as coisas foram evoluindo, a roupa foi evoluindo, os passos, coreografias, tudo. E acabou que a gente se entregou por inteiro nisso. Levou de coração. Nós nos sentimos muito felizes de podermos, dessa forma, prestigiar o folclore do nosso Estado. Cada Estado brasileiro tem as suas peculiaridades. Tem um bumameu boi, tem um carimbó e outras danças típicas. Houve uma mudança para uma coisa mais profissional. As quadrilhas muito bem vestidas. Glamurosas. São realmente, você fica realmente impressionado. Eu quero dizer que nas cortes portuguesas, ela tem uma característica que vem de longe. A descoberta do século XIV, em Luiz XV, a chegar portuguesas, as mulheres eram muito bem vestidas, muito bem com adereços, as pessoas belíssimas. Claro que não podemos deixar o nosso regionalismo para trás. Existe o regionalismo dentro do contemporâneo. Quanto mais bonito, quanto mais glamouroso, luxuoso, mais nós temos uma tendência de adentrar. Existe o regionalismo dentro do século XIV, em Luiz XV, 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 em Luiz XV. E aí